Aqui no nosso planeta, nós poderíamos, uma das divisões possíveis, nós podemos dividir a humanidade em dois grandes grupos. O grupo daquelas pessoas que se sentem dignas, daquelas pessoas que se sentem merecedoras, e o grupo daquelas pessoas que não se sentem dignas. São aquelas pessoas, que nesse último caso, que constantemente estão sentindo inveja, estão sentindo ciúmes, elas sentem medo de perder, se está com alguém, está com algum companheiro, já fica ansioso, vai que eu deixo de ser interessante, vai que ele sai e olha para outra, ou olha para outro. Então, as pessoas desse segundo grupo, elas se desmerecem, elas se veem como menos interessantes, e consequentemente, porque são mais feias, são menos interessantes, são menos atrativas, logo, deduzem, erroneamente, claro, mas deduzem, que não merecem amor, que não merecem ter a companhia daquela pessoa XYZ. elas não acreditam nem que merecem a ajuda divina, podem até juntar as mãozinhas, ai Deus, me ajuda nisso, Deus, tal, mas no fundo, no fundo, faz a prece, mas ela não acredita que ela mereça aquilo, que ela mereça aquela benção. Então, o que está acontecendo se você faz parte desse segundo grupo? É você mesmo, é você mesma quem está bloqueando o seu sucesso, é você mesmo que está bloqueando a sua realização, é você mesmo que está bloqueando as suas conquistas. você até pode, intelectualmente, desejar algo, mas a sua energia, porque não se acha merecedor, porque não se acha bom o bastante, porque não se acha interessante o bastante, a sua energia, a sua vibração, não está permitindo que você atraia para a sua vida aquilo que, pelo menos racionalmente, você queria. E olha, é interessante porque, eu vou te dizer uma coisa, todos os casos, não é a maioria dos casos, todos os casos, que eu já atendi, quando a gente pensa num problema de relacionamento, quando a pessoa tem um problema de solidão, por exemplo, sem exceção, a pessoa solitária, ela só encontra alguém na vida dela, ou ela atrai alguém na vida dela, quando ela começa a trabalhar a autoestima, quando ela começa a desenvolver amor próprio, sentimento de auto merecimento. E eu vou te dizer mais uma coisa, como é duro, como é duro, como é duro a pessoa entender isso, como é difícil, como é difícil, você tem que explicar, a pessoa começa um trabalho de aconselhamento, e normalmente eu faço isso, dou algum exercício de autoestima, auto merecimento, e eu já ouvi isso, a pessoa diz, mas eu não tenho problema de autoestima, meu problema é outro, é, 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 seu problema é outro, ela não consegue fazer a conexão, então nós precisamos nos perdoar, nos perdoar, porque o auto perdão, é a porta de entrada para o amor próprio, você vê que todas as religiões, todas elas, todas elas, budismo, cristianismo, xintoísmo, islã, judaísmo, qualquer religião, vai, normalmente, vai colocar assim, existe uma energia, uma vibração, uma entidade, um ser do bem, e o lado do mal, né, o yin, o yang, o positivo e o negativo, muito bem, mas eu acredito que o pior demônio, o pior mal, o pior, sei lá, encosto, o pior, a pior coisa ruim que existe na sua vida, é essa voz interna, que você carrega aí dentro, dizendo que você não merece ser feliz, que você não é bom o suficiente, que você não é o melhor, que você não isso, que você não é aquilo, então não adianta, o que passou, passou, ah, mas eu não devia ter feito assim, pois é, mas naquele momento, é o que você achava que devia, era a sua consciência, seja, não seja o seu próprio carrasco, não seja o seu próprio condenador, naquele momento, naquela situação, naquele episódio, era o que eu achava que devia ser feito, ah, mas se fosse hoje eu faria diferente, pois é, se fosse hoje, talvez você agiria diferente, mas aquele tempo era aquele tempo, já passou, já acabou, deixa o passado para trás, o importante é o daqui para frente, Luiz e Rei falando, o passado acabou, o passado voltou para o nada, de onde veio, hoje é um novo momento, hoje é uma nova fase, hoje é uma nova etapa, hoje é uma nova vida, curta esse novo momento, não fique carregando, tem um filme muito bacana, só que é um filme clássico, é um filme antigo, mas você acha, acha inclusive na internet, se chama A Missão, A Missão, é a história dos jesuítas, quando eles vieram para o Brasil, na época da colonização portuguesa, A Missão, assista esse filme, se você não assistiu, e um dos rapazes lá, ele se sente muito culpado, muito pesaroso, ele matou pessoas, então ele tem como punição, carregar um faro do pesado, são armaduras, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, e ele sobe toda aquela montanha, sobe, 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 carregando aquele faro, inclusive o filme é belíssimo, é uma fotografia, acho que ganhou Oscar de fotografia, de música, ele sobe aquela montanha pesarosa, e chega lá em cima, vem um índio, e corta aquela corda, que segurava ele, daquele peso, e ele vê todo aquele peso, caindo, 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 e aí todo mundo começa a rir, eu estou contando um pouco de spoiler, tudo bem, mas é uma cena linda, então você deve fazer isso, com o seu passado, que já passou, ou o que já aconteceu, pega uma faca psicológica, corta, deixa toda essa tranqueira para trás, o que passou, passou, o importante é daqui para frente, se não todos os dias, você já acorda se condenando, com encosto na sua cabeça, que é a sua própria voz interna, impedindo você de ser feliz, já acorda mal-humorado, já acorda chutando gato, eu nunca chutei meu gato, já acorda xingando todo mundo, já pergunta bom dia, bom dia, bom dia, porque, você já acorda mal, porque o mal está dentro de você, daí a importância do auto-perdão, e se auto-perdoar é isso, já foi, e se foi karma do passado, e se numa vida passada, Cris Armeida, eu fiz alguma coisa, agora, você vê como a natureza, como a espiritualidade é interessante, vamos assumir aqui, para efeitos de raciocínio, que de fato exista o fenômeno chamado encarnação, você pode acreditar nisso ou não, tanto faz, mas se existe, você esqueceu, se você esqueceu, é para ter esquecido, tem uma frase na tradição zen, que diz o seguinte, o que você deve conhecer, está manifesto, e o que você não deve conhecer, permanece oculto, pronto, simples assim, então se foi vida passada, ai Cris Armeida, será que eu ataquei pedra na cruz, o que passou, passou meu amigo, e mesmo que você se lembre, de atos inadequados, de situações inadequadas, comece a falar isso para você mesmo, o que passou, passou, mas como é que eu vou trabalhar isso Cris, olha, eu acho assim, o auto-perdão, é o conjunto, de algumas atitudes, a primeira delas, é deixar o passado para trás, valorizar menos, o que já foi, a segunda atitude, é, começar, a praticar, de forma efetiva, e de forma determinada, uma forte decisão, de que você começa, a aceitar, as pessoas, como elas, são, sem querer mudar ninguém, sem querer transformar ninguém, cada um, é o que é, porque você também, está se autorizando, a ser quem você é, olha, eu disse agora há pouco, né, eu já errei tanto, na minha vida, eu já cometi, tantas, coisas, que, eu olho para trás, eu falo, puxa vida, podia não ter sido assim, mas foi, então, eu utilizo, essa compreensão, eu poderia usar, de duas formas, ou para ficar, me punindo, ficar me torturando, psicologicamente, ou, que é o que eu, procuro fazer comigo, todos os dias, utilizo, essa informação, do passado, para me tornar, mais humano, uma pessoa melhor, como assim, você sabe, que o meu trabalho, é atender pessoas, atender pessoas, conversar com as pessoas, prestar aconselhamento, e tudo mais, se eu fosse, um ser assim, impecável, puritano, perfeito, nunca cometi, nenhum erro, nunca tive, nenhuma falha, sou um ser, puro, ilibado, tem até, uma luzinha, assim, na minha aula, ia ser muito difícil, as pessoas, conversar comigo, porque a pessoa, ia ficar até, com vergonha, a hora que ela, sabe que eu, já fracassei, eu, já me divorciei, eu, já abri empresa, e quebrei empresa, eu, já ganhei, depois perdi dinheiro, eu, já cometi atitudes, que eu tenho vergonha, de ter cometido, a hora que a pessoa, entende, pô, ele é um ser humano, como eu, aí o trabalho, de terapia começa, aí a pessoa, se sente até, mais tranquila, se você, um dia, quiser fazer, terapia, aconselhamento comigo, você vai ficar, até mais tranquilo, por quê? Porque, eu não sou, eu não sou em nada, em nada, nada diferente, de qualquer outra pessoa, e engano seu, de achar que você, é diferente dos outros, porque você errou, porque você fracassou, porque você pisou na bola, se não te avisaram, eu estou te avisando agora, todos nós erramos, todos nós fracassamos, todos nós nos arrependemos, desconfie daquela pessoa, que diz assim, ai, eu não me arrependo, de nada, do que eu fiz na vida, só me arrependo, das coisas que eu não fiz, eu me arrependo, de cada coisa, que eu já fiz, se eu fosse contar aqui, ia dar mais duas horas, de vídeo, então nós somos assim, seja menos severo, então, por que que eu vou condenar, outra pessoa, por que que eu vou falar, algo daquela pessoa, recriminar, apontar o dedo, sendo que, quando eu olho, para mim mesmo, eu também já errei tanto, eu também já falei, cada coisa que eu, não devia ter falado, eu também já tomei, cada atitude, que eu olho para trás, e falo, meu Deus do céu, como é que eu fiz aquilo, então tudo bem, não vou condenar ninguém, não vou criticar ninguém, não vou atirar pedra em ninguém, igual nos evangelhos, e Jesus, trouxeram para ele, a prostituta, e o povo lá, com a pedra na mão, ah, não vão estar com a pedra, na prostituta, não vão estar com a pedra, não vão estar com a pedra, e Jesus falou, olha, quem de vocês, quem de vocês, nunca pecou, pode tacar a primeira pedra, aí o pessoal, opa, espera lá, esqueci, tinha que pagar um boleto, lá na caixa, deixa eu voltar, daqui a pouco eu estou aí, o pessoal foi saindo, foi indo embora, e aí Jesus pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela fala, não mestre, ninguém me condenou, e eu falo, nem eu te condeno, nem eu tenho nada aqui, para te condenar, vai em paz, vai viver sua vida, é isso, se você é muito puritano, quer ser muito certinho, quer ser muito perfeito, na verdade você está querendo ser um inumano, você está querendo ser um inumano, então, é, é muito importante, que você pratique o auto perdão, reconhecendo a sua humanidade, não é assim, querendo, viver numa condição, onde você não cometeu erros, ou onde você é um santo imaculado, é viver numa condição, onde ok, eu cometo falhas, e continuarei cometendo, nem sempre eu terei todas as respostas, nem sempre eu saberei tudo, nem sempre eu vou fazer a coisa certa, mas quer saber? Somos seres humanos, estou tentando, errando, acertando, somos seres humanos, é isso mesmo, e está tudo bem, não vou ficar me comparando com ninguém, eu só posso ser aquilo que sou, Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto